Outra ação policial foi realizada na mesma região, dessa vez pela Polícia Civil. Trata-se da Operação Alvo Duplo. Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Simonesia, Santana do Maiuassu e municípios da região metropolitana da capital mineira. O foco foi conseguir provas sobre os homicídios ocorridos em Simonesia. Os delegados Felipe Ornelas, aliás o delegado e a delegada Jéssica Fidelis e o investigador Ernesto Francisco da Silva, eles vão falar com a gente sobre essa operação. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, região metropolitana e na cidade de Simonesia e Santana do Maiuassu. E uma pessoa foi presa em flagrante por posse legal de arma de fogo. E nos demais cumprimentos foram apreendidos outros elementos que vão subsidiar aí nas investigações. Todos eles mandados para apuração de crimes de homicídios. Como fala apuração, estamos a dizer na coleta de materiais, de vestígios, de provas para conseguimos descobrir a autoria desses homicídios. E na ação de hoje, inclusive, alguns dos alvos já até haviam mudado de local, porque está vendo que a ação constante da polícia lá nesses locais tem impedido que eles continuem praticando essas ações. É importante porque, a partir dessas informações, as pessoas estão se sentindo seguras em trazer essas informações. Então, hoje, com essa operação, nós conseguimos, como disse a doutora, angariar provas, alguns elementos de provas que vão robustecer esse inquérito policial e, ao chegar ao final, com o inquérito concluso e com os homicídios apurados. Já estamos em andamento, já em fase final de alguns inquéritos. E é importante, de novo, que a população continue nos ajudando, trazendo essas informações. Ela pode ser tanto aqui pelos policiais civis, quanto pela polícia militar, ou então pelo Disque Denúncia, 181, que as informações chegam para a gente em tempo real.